Mostra a Arpel pra nós, Thiago! Vai lá, mostra a Arpel! A Arpel tem tudo o que você precisa pra sua festa, pra você comemorar. Tudo isso que eu já falei aqui pra fazer bolo, todos os ingredientes, tudo no Arpel. E o Carnaval é na Arpel, pra você decorar sua casa, pra você decorar o seu condomínio. Gente, o Carnaval é uma festa tão legal, tanta alegria, né? De repente você faz na sua escolinha onde você dá aula, ou de repente você faz no seu condomínio. Fica legal, né? O hall de entrada do prédio, a sua casa, você que vai receber sobrinhos, os seus netos. Vamos decorar? Vamos brincar Carnaval em casa? Com tudo decoradinho? Olha quanta coisa linda, gente! Muito legal, né? Tudo em super promoção. Como é que chama isso aqui, Thiago? Você que é bom. Como é que chama isso aqui? Serpentina. É um serpentina. Muito bom! Isso aqui é legal pra caramba, né? E aí tem essa aqui, tem aquela espuma, né? Nós vamos jogar essa espuma aqui, né, Ana? Um dia desses, pra gente mostrar. Olha os óculos, que legal! Olha que bacana! A criançada adora, gente! Falando em óculos, a Ana tem um óculos muito legal. Ela já separou pra pular Carnaval no condomínio dela. Deixa eu ver, Ana! Mostra a Ana aí! Cadê a Ana? Cadê? Onde está a Ana? Olha que chique! Aninha, hein? Limeira que te aguarda, hein? Olha que beleza! Tudo pra decorar, pra você brincar o Carnaval com cuidado, sem aglomerar. Olha a Maria, então, que beleza! Olha lá! E o Thiago entra no samba, ele rebolou também, que maravilha! Cadê as suas anteninhas, Ana? Olha as anteninhas! Aqui, ó, tá dando pra ver, tá focando? Arpel! Avenida Cristóvão Golobo, 2693, Avenida Industrial! Arpel tem tudo pra você fazer aquele Carnaval, aquela festa, com cuidado, sem aglomerar, na sua casa, com seus amigos e parentes. Arpel!